Pode falar, cego. Eu tô um pouco rouco. Eu perdi minha paciência, porque eu tava discutindo com os K-Shits. Estão comparando o século lá das dois com o Ratia de Punk. Eu tô um pouco sem paciência. Sai do personagem que não encosta. O que que é isso? Ricardo, longe de mim? Que ótimo! Que ótimo! Você vai ler daí de longe? Não vai nem aparecer? Você não vai nem aparecer? Ricardo, não me toque? O que que é? Ricardo, longe. Ricardo, longe? Eu posso sair. Você pode fazer sozinho. Ih, o que que o Ricardo, longe faz? Ricardo, medo? Ele fica no concho. Só porque eu falei que ele não queria que ele gostasse de mim, agora o Ricardo é o Ricardo longe. Ah, você nem aparece. Estou escondido no canto. Eu tô estressado. Eu consigo perder minha paciência por causa de um moleque corno. Eu tô brigando com como eu tenho 42 anos, cara. Tô precisando levar um murro. Você não vai falar nada, cara. É o Ricardo longe, mudo? Então tá bom. Então vamos começar? Tá ótimo. Tô, Gil. Que bom. Tá longe de mim. Ah, os irmãos que aloca! A Ubisoft já tinha comentado lá atrás, em 2015, que tinha plano de criar um parque temático e o assunto tinha morrido. Recentemente a empresa voltou considerada a ideia e anunciou uma parceria com o Storyland Studios para criar um parque temático para criar um parque temático de Ubisoft. Não apareceu um pedaço, cara. E com qual tipo de atrações? Por enquanto vamos ficar sem saber mesmo. Cala a volta! Chega, chega, chega! 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 Eu não sei nem se você conseguiu explicar o que você quer explicar. A Ubisoft está querendo fazer um parque temático tipo Nintendo Disney, Disney, Nintendo, Nintendolândia, Beto Carreno World. Se me interessa? Que? Sei lá! Legal! Se tiver um parque lá atrás, você não vai ser Assassino Krabber. Por que você está indo longe? Não dá pra te ver. Já tá bom aí. Não sei se me interessa. Se for bonito, legal. Acho ousado. Não sabia que parque temático ainda dava dinheiro. Sei lá. Se dá dinheiro, ok. Legal! Ah, que porcaria! Sei lá. E agora? UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Na semana passada aconteceu a Gamecon. E a gente não poderia deixar de falar de alguma das novidades, né? Durante o evento foi revelado um trailer de Gameplay, de uma missão da campanha de Call of Duty, Vanguard e... A sniper soviética Polina Petrova e Laura Baielli, a atriz Portaida Snipe. A personagem foi inspirada em diversos... A diretora que apoia os aliados de frente oriental. E no jogo a personagem Polina é um tenente do exército vermelho. A missão revelada no evento foi a Sun Guard Summer. O jogador vê a família da Polina e seus lugares sendo destruídos. E as estratégias que vão transformar nesse grande tenente. Rodrigo, não entendo nada que você fala. Não chega perto não, calafrio. Cala a boca. Resumindo, saiu. Eu vou falar. Saiu um gameplay do Call of Duty Vanguard. Eu achei espetacular. Call of Duty é sempre mais do mesmo. Mas surpreende que as campanhas são sempre cinematográficas. Eu achei impressionante. Muito legal. A gente sabe que o multiplayer vai ser mais do mesmo. Mas a campanha eu me divirto. Não dá pra te ver. O que você tá fazendo? Cara... Ninguém tá te vendo... Caralão, ninguém tá te vendo aí, cara. Não vou não. Eu não quero que você venha. Não vou não. Você quer que eu lê a notícia? Eu não tô nem aí se você não vai vir. Não vou não. Eu não ligo. Eu sou o cara que tá passando a poça pro programa. Não vou. Desgraçado. Desgraçado. Velho desgraçado. Venha aqui ler. Fica menos longe. Ricardo menos longe. Olha lá. Agora é Ricardo menos. Eu não tô entendendo esse personagem. Eu... Eu... Eu fico longe. Eu fico longe. Ah! Ah, o porra. Ah, eu vou ler. Outro game que apareceu na conferência foi a Marvel Midnight Suns. Um RPG tático da Marvel e da Freerag Streaks The Gremes. Heróis já conhecidos da Marvel ameiam lutaram ao lado a lado com uma nova heroína criada exclusivamente pra esse jogo. Mas que ainda não sabemos quase nada sobre essa heroína. Esse treino não diz muito sobre o jogo em si, mas traz uma trilha sonora Badass. E já dá pra ter uma noção dos heróis que vão participar do jogo, como o Doutor Estranho, o Lanterna P***, o Raio de Cósmico do T***, a Mulher de Cinco Dedos no T***, cheio de lá diferenciado. O que ficou foi a promessa de que as primeiras cenas jogáveis do gameplay são reveladas em setembro. Marvel Midnight Suns será lançado em março pro ano que vem. Rodrigo. Sou eu, Rodrigo. O que você acha de ter criado uma nova heroína exclusivamente pro jogo? O que se ganha é uma nova heroína, mostrou no CG, se já não quer dizer nada, não dá pra ter a menor ideia do que vai acontecer com o jogo, eu odeio quando anunciam o jogo e ninguém sabe do que se trata o jogo. Dá ódio no coração. Vai continuar aí o Décnico. Ah lá, cara. Pô, cara. Pô, cara. Pô, você não fosse irmão, você tava morto fazia muito tempo já, cara. É pela mãe, é pela mãe que você liga. Carinha, lê carinha. Não dá pra entender você, né? Quando eu tô perto, quando eu tô perto, tem que ficar longe. Quando tá longe, fica perto. É verdade. Leia a desgraçada da notícia de videogame. Tá bom. Outro game que deu as caras. Que direito, cara. Poxa vida, cara. Outro game. Largar a mão de ser besta. O jornalismo, vai. Outro game que deu... Outro game que deu as caras da GameScore foi o Henry Fitch, que ganhou data oficial de lançamento. Esse é o novo trailer cinematográfico. Você pode jogar a partir do dia 8 de dezembro. No trailer podemos ver Master Chief e os Spartans, resgatando novos recrutos para resistência. E dentre eles, Aguinar, uma grande líder na linha de defesa da humanidade. Os jogadores poderão jogar tanto a campanha quanto se você tem entrado na primeira temporada do multiplayer online do game desde o lançamento do jogo. E aí, meu... Depois de tantos problemas e atrasos, o que acham essas novidades, Rodrigo? Olha, o Halo vai completar um ano, um ano de adiamento desde o lançamento da série X. Não temos nenhum AAA há dois anos. Já faz dois anos que não tem AAA. Eles me mostram um CG com a qualidade do gameplay do Horizon 2. Então eu espero que esse CG reflita o que vai ser o modo campanha. Porque o modo multiplayer, já vimos que é bem do meio à boca. A única novidade é que temos o Macaco, que a gente sempre zoou muito, uma versão em CG do Macaco muito melhorada. O Homem Macaco! Que essa versão vá para o jogo Gaslav Spencer do Inferno. Que isso? Nossa, cara. Talvez, se eu não te visse, eu ficaria com menos medo. Se eu tivesse... Se eu não te visse, eu ficaria com menos medo. Olha como... E se tem um jogo no mínimo peculiar nesses notícias de hoje, é o Cut of the Lamb. Esse jogo... Cult... Cult of the Lamb, desculpe. Esse jogo do Zimbolver é sobre a administração de um culto e um mundo repleto de ruínas. No game, os jogadores são um cordeiro possuído que foi salvo da morte por um evento estranho. E deve pagar sua dívida formando uma comunidade de seguidores leais para seu próprio culto. O jogador precisa realizar excursões para expandir... para a sua comunidade e atender as necessidades dos seus seguidores fiéis. Construindo novas estruturas, executando rituais sombrios e fazendo os sermões para reforçar a fé do grupo. Cut of the Lamb será lançado no início de 2022 para festas e consoles. E aí, Rodrigo? É muita piração ou parece um jogo daorinha? É muita piração ou parece um jogo de paz que eu tive. Sem dúvida... Oi, estou falando. Eu vou falar. Você não perguntou? Do evento todo, sem dúvida, foi o vídeo mais legal que eu vi. Nem marcado, zoeira. Adoro jogo zoeira e parece super divertido. A ovelha de Satanás. Esse jogo, eu estou pilhado para jogar. Achei sensacional. Mentira. Não, mentira. Jogos para a celular! Jogos para a celular! Jogos para a celular! Carca-cela! Pupão! Pupão da casa! Pupo, Sérgio! Essa semana, não poderia falar de outro jogo, senão o Marvel Revolution, que é considerado o primeiro triple-e para celular. Dante. Então, eu achei o jogo sensacional e o gráfico fez o que prometeram. Você que jogo? Eu joguei, meu irmão. Se mostro aqui, eu se mostro. Você só achou. Baixar um jogo não significa que você jogou. Oh, oh. Eu já... Os gráficos são assim mesmo, sabia? É muito bonito. É. E você pode customizar bastante os personagens também. E é legal que não é... Tipo assim, é o universo Marvel completo. Eu achei que ia ser uma coisa mais do filme, mas já parece, tipo, tapas dos X-Men dos filmes atuais, da geração nova da Marvel. Mas são todos os personagens ricos. Olha, 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 olha! O maluco é brabo. Tem a ver com os filmes ou com o quadrinho? Quadrinho. Então, cala a boca, você tá falando do filme até agora. Não, não, por exemplo, eu achei, eu falei que eu achei. Antes de vir os filmes, eles tinham o quadrinho do Marvel, sabia? Eu achei, então, eu sei, é por isso, é por isso que eu tô falando. Então, tá muito legal mesmo. Eles fizeram o que prometeram. Dance. É, não é a minha dica. Tá bom. Caetinha dos Piroquitos. Mais animado. Caetinha dos Piroquitos. Compartilha. Coloca a hashtag Caetinha dos Piroquitos. Aonde? No correio. Foi no correio, foi a hashtag Caetinha dos Piroquitos. Foi no envelope. Foi o endereço. Gimba, 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 Rúba, Gimbo. Manda que vai chegar diretamente pra mim. Vai chegar no meu quarto. Vai vir uma casa voando, vai cair no meu quarto, eu vou ler pra vocês. Essa chegou no meu quarto. O cara vai ler. Diego Shimosako. Rodrigo, você já jogou o jogo dos 12 minutos? Ainda não, já baixei. Tem muitos lançamentos de uma vez, eu jogo do 1 a 1. Mas vou jogar, eu vou falar que é muito bom. Ninguém me pensa. Igor Nuno. Na opinião de vocês, qual o melhor gênero de jogos da atualidade? Hashtag Rodrigo, toque de mão beijada na boca do Ricardo. Obrigado pela hashtag, muito carinhoso. O meu estilo de jogo que eu mais gosto é o estilo Souls. Tipo Dark Souls. É o que eu mais gosto pra cada um tem o seu estilo, não é mesmo? É, eu sou os de um jeito. Eu sou os com ojo no coração. Nossa. Dei recti. Aqui tem mais um balitapa, só isso mesmo. Ah! Tá prago. Hashtag Rodrigo, toque de mão fechada na boca do Ricardo. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Tá animando o final do programa esse carinho que vocês trazem pra mim. Muito obrigado, senhores. Astro Bolofoldo, como eu faço pra escrever uma pergunta pra vocês? Pega assim, eu ouvi falar em máquina de escrever, se não tivesse, você comprou naqueles museus. Como é o Max Reveen, põe um papel, hashtag Max Reveen, Carlinhos e Piroquitos. É fácil assim. Gustavo BR, feliz aniversário, Rodrigo. Ah, vai papo. Essas são as cartinhas que estão aí. Essas são as cartinhas dos Piroquitos. Muito obrigado, meu carinho. Se você quiser participar. Eu já falei como é que faz a sua parte de novo. Pode fazer, pode fazer. Se você quiser participar duas vezes, você põe duas hashtags, escreve duas vezes. Caratinhas dos Piroquitos, Caratinhas dos Piroquitos. Ah, pra sua alegria! Pra sua alegria, o programa está acabando. E sabia que meu medo de ficar longe de você também. Então, eu espero vocês até semana que vem. Como é isso no YouTube e as notícias mais loucas do planeta. Porém, tem que ficar sentindo o pessoal nas redes sociais. Tô, as redes sociais. SBTTT, SBTVT. E também se quiser ver... O que que tem que eu falo? O outro site. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. E manda você agora uma mensagem. Amor de mim. Para as pessoas que são Clostroflabs. Você é caustrofóbico. Você mandou falar, deixa eu explicar. Você é caustrofóbico. Cabe um buraco na terra. Enfie sua cabeça. Fica até o momento de passar. Se não passar, o problema é teu. É, mas ele é bonito. É. Mano, eu não acredito que você... Você cagou na cueca. Não foi vergonha isso, viu? Fiz o palpeiro dele. Bota o replay, se não me envergonha isso. Meu Deus do céu. Fiz o palpeiro dele. Tchau, tchau.